Olá pessoal, aqui quem está falando é a professora Liliane Tereza, de Artes Visuais. Hoje o nosso tema é Arte e Design. A gente vai falar de um artista chamado Michel Duchamp. Ele fez uma exposição com um objeto que a gente chama de quase que um pinico, mas é um mictório masculino, chamado mictório. E ele colocou essa obra como se fosse uma obra de arte dentro de uma exposição. Mas ele não colocou o nome dele, ele criou um nome, ele botou um pseudônimo chamado R. Muth. Se você fosse o curador da obra, aquela pessoa que vai organizar uma exposição, você mediria três motivos que você gostou e três motivos que você não gostou da obra? Se você colocaria ela numa exposição ou não? Depois você vira a página, vai para a próxima página e olha essa caneca. Essa caneca não foi feita pelo Leonardo da Vinci. A pintura que está ali é a Mona Lisa, feita pelo Leonardo da Vinci. A artista chamada Denise Duran Kramer, ela fez o seguinte, ela pegou a imagem da Mona Lisa e prendeu nessa caneca. Porém, você pode fazer isso também. Se tem uma caneca, tem muita gente que faz isso para aniversário. Compra os copos, leva para uma gráfica e a gráfica coloca o nome do aniversariante ali. Ou a fotografia do aniversariante. Pode ser numa caneca, pode ser numa camisa. Diferente um pouquinho da obra do Duchamp, ela pega uma peça que já existia, que ela comprou, que é uma caneca, e ela cola uma obra de arte que não é dela. É uma obra de arte que é do Leonardo da Vinci. E ela cria uma terceira obra de arte. Agora chegou a nossa vez de fazer a nossa atividade. Você tem essa caneca aí em branco. Você pode ou desenhar, ou colar uma imagem nela. Como é que você decoraria essa caneca? Você faria desenho? Você desenharia o quê? Personagens que você gosta de desenho animado? Botaria a natureza? Recortaria a sua fotografia e colocaria ali? Ou uma foto de uma revista que você achou muito bacana, você cortaria direitinho e colaria no meio da caneca? Você botaria alguma coisa dentro dessa caneca? Botaria um suco, um chocolate? Faça a sua atividade, coloca seu nome e turma, e envia para o nosso Classroom. Nos encontramos na próxima semana.